Em uma renovação do programa Preços Máximos, o governo argentino fixou uma nova lista de preços de produtos da cesta básica. O decreto determina que desde o dia 20 de outubro, os preços de 1.432 produtos retomam seu valor correspondente ao do dia 1º de outubro. A iniciativa não se dá sem tensões. As empresas formadoras de preços, como os grandes supermercados e distribuidoras, resistem em abrir mão da margem de lucro sobre os produtos listados. Já em vigência, a medida ainda provoca tensões com grandes empresas presentes em todo o país. Autor da medida, o secretário de Comércio Argentino, Roberto Felletti, rebateu o argumento da Câmara do Comércio Argentino de que haveria desabastecimento como consequência do congelamento de preços. A medida tem vigência até o dia 7 de janeiro. Os preços máximos garantem o acesso da população a itens básicos de consumo massivo, como alimentação e higiene, mesmo em meio à pandemia e à alta inflação, já acumulada em 37% este ano. Nesta terça-feira, Felletti apontou a duas grandes cadeias de supermercado que estariam boicotando a medida em entrevista a uma rádio. O secretário afirmou que essas cadeias não querem diminuir suas margens de lucro, calculada em cerca de 30% sobre o produto final. No entanto, destacou que a proposta dos preços máximos é manter razoavelmente as mesmas margens de intermediação. O setor sindical destaca a dificuldade do governo em supervisionar e garantir o cumprimento do congelamento de preços. Ricardo Pedro, secretário-geral da Central de Trabalhadores da Argentina, a CTA Autônoma, considera que a política de controle de preços deveria apontar para toda a cadeia produtiva. Os formadores de preços e os grupos econômicos, indudablemente, maximizaram ganancias quando o resto da população, o povo em geral, a classe trabalhadora, sofria as consequências. Que decimos? Actuar sobre os formadores de preços. Não somente na góndola, vendo como estão os preços na góndola, mas atuar sobre toda a cadeia de valor. E para isso, com uma participação muito amplia de todos os sectores, seja dos trabalhadores, dos sectores cooperativas, dos sectores da economia popular, da pequena e mediana empresa. Porque se não vai ser impossível poder controlar a inflação e poder recuperar o salário que venimos perdendo dos quatro anos do governo de Macri, como nos dois anos da pandemia. Em uma primeira supervisão sobre a aplicação do decreto nas gôndolas, o governo observou um acatamento de 70%, o que consideram uma média razoável para o cumprimento da medida. Aplicação do decreto nas gôndolas,